fala aí galera hoje vocês vão ver como é feito aqui a limpeza na praia como é o trabalho do lixeiro eu já tinha feito um trabalho um vídeo assim parecido mas hoje eu vou gravar aqui melhor aqui pra vocês aqui ó poderem ver como é o trabalho do lixeiro um trabalho qualquer um que eu não queria ter ó dá uma olhada que fácil olha a praia limpa ó nenhuma sujeira ó e nenhuma sujeira na praia totalmente limpa na areia ó e o lixeiro tá aqui na hora da limpeza aos lixos como tão cheio ó tu vê a diferença da educação das pessoas aqui para as pessoas do brasil ó bom então aí tá o a lixeira cheia todas tão cheia ó dá uma olhada aí na frente aí ó e e o que eu queria mostrar para vocês aqui a areia dá uma olhada galera ó você não vê nada caído no chão agora tem uma coisa dá uma olhada a distância que existe uma lixeira para outra é uma linha ó é uma linha que uma doé vamos falar assim pés como a cada 10 10 10 10 pés tem uma uma lixeira dessa e olha que fácil ó ele vem com carrinho o carrinho tem uma espécie de uma mão elétrica aí que ele ele usa para pegar o lixo sem ter que sair do carrinho ó esse é o trabalho de lixeira do lixeira aqui na praia galera o gary o gary da praia aqui em miami e olha que show galera ó e agora ele vai pegar isso aqui o que eu mostrei para vocês ó vira aí galera assim é o lixeira aqui em miami e para vocês terem uma ideia dá uma olhada nessa areia e aqui ó nenhuma sujeira ó e não tem nem nenhuma pituca de cigarro tu encontra aqui galera e por isso também eu acho que não é só a culpa eu acho que no brasil você não vê tantos lixos assim também eu entendo isso também mas é uma questão também de educação das pessoas né ó você vê que aqui apesar de eu acho que no brasil mesmo colocando muitos lixos assim eu acho que mesmo assim você vai encontrar muita sujeira jogada de qualquer lado uma questão de cultura de educação e aí eu gostei eu queria fazer esse vídeo hoje aqui para mostrar esse exemplo aqui para vocês valeu galera espero que estejam gostando dos vídeos se inscrever no canal deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo valeu um abraço e tchau tchau